Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui. Pause o vídeo, leia o enunciado, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Eu vou deixar aqui na tela apenas a parte do enunciado que, de fato, é importante para a resolução da questão. Vamos lá! Eu me refiro a essa parte que diz o seguinte. Uma certa quantia em reais foi dividida em três partes XYZ diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. A seguir, essa mesma quantia foi dividida em três partes RSQ diretamente proporcionais a 4, 9 e 12. Nessa segunda divisão, a parte S ficou aumentada de 30 reais em relação à parte Y da primeira divisão. usando os dados acima e o conhecimento de matemática básica assinale a alternativa correta. Vamos lá! Vamos começar analisando isso aqui. Uma certa quantia em reais foi dividida em três partes XYZ diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. Isso significa que a gente pode escrever que X é igual a 3K, Y é igual a 5K e Z é igual a 7K, porque as partes XYZ diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. Muito bem! Também foi dito que essa mesma quantia foi dividida em três partes RSQ diretamente proporcionais a 4, 9 e 12. Então, a mesma quantia também foi dividida em partes RSQ diretamente proporcionais a 4, 9 e 12. Então, podemos dizer que R é igual a 4M, S é igual a 9M e Q é igual a 12M. K é a constante na primeira divisão, M é a constante na segunda divisão. Também foi dito que na segunda divisão, a parte S ficou aumentada de 30 reais em relação à parte Y da primeira divisão. Isso está dizendo que a parte S, que é 9M, ficou aumentada de 30 reais em relação à parte Y. Então, é o mesmo que a parte Y, que é 5K, porém, mais 30. Usando os dados acima e seu conhecimento básico de matemática, assinala a alternativa correta. Bom, a quantia que foi dividida nas duas situações, essa quantia é a mesma, né? Isso nos permite escrever o seguinte, a quantia na primeira situação foi dividida nessas três partes aqui, juntando essas três partes que a gente tem, 7K mais 3K, 10K, mais 5K, 15K. Isso deve ser igual à soma das três partes que a gente tem na segunda divisão, isto é, 4M mais 9M mais 12M. 12 mais 4 é 16, 16 mais 9 é 25, então 15K é igual a 25M. Com essas duas equações aqui, a gente pode determinar o K, o M e encontrar todos os valores dessa questão. Vou pegar essa segunda equação e dividir os dois membros por 5. 15K dividido por 5 dá 3K e aqui 25M dividido por 5 dá 5M. Então, onde eu tiver 3K é o mesmo que eu ter 5M. Aí, isso me dá a ideia de multiplicar os dois membros dessa equação aqui por 3, porque veja só o que acontece. Onde eu tenho 9M, ao multiplicar por 3 eu passo a ter 27M. Aqui eu tenho 5K, quando eu multiplico por 3 eu posso escrever assim, 5 vezes 3K, fica multiplicado por 3. E aqui, 30 vezes 3, 90. O que eu ganho com isso? Eu ganho com isso a possibilidade de substituir direto ali 3K por 5M. E fazendo isso, eu resolvo a equação mais facilmente. 3K eu substituí por 5M. Eu só pude fazer isso porque eu multipliquei os dois membros da equação por 3. Aqui, 9M se transformou em 27M. Aqui, ao multiplicar por 3, eu inseri o fator 3 aqui. E aqui, eu fiz mesmo a multiplicação e coloquei 90 no resultado. Então, ficamos com 27M igual a 25M, porque 5 vezes 5 é 25, mais 90. Subtraindo 25M dos dois lados, 27M menos 25M dá 2M. Aqui, quando eu subtraio, cancela, sobra apenas 90. Então, 2M é igual a 90. O M é quanto, hein? É 45. Se o M é 45, pronto. Eu descubro tudo o que tem para descobrir aqui. Vamos descobrir, por exemplo, o K. Agora, sabendo que o M é 45, eu venho para cá. 3K é igual a 5M. Só que o M é quanto? 45. Eu substituo. Dividindo por 3, 3K dividido por 3 é apenas K. Aqui, quando eu divido por 3, o 45 dividido por 3 dá 15. Então, fica 5 vezes 15. Ótimo. Então, o K vale quanto? 5 vezes 15, que é 75. Agora, que eu sei o valor do M, sei o valor do K, eu vou descobrir todos os valores envolvidos. Veja só. 3K é a parte X. O K é 75. 3 vezes 75, quanto que dá, hein? 225. 5K é 5 vezes 75. Quanto é que dá isso? Dá 350 mais 25. 375. 7K, quanto que é isso? 7 vezes 75. 7 vezes 70 é 490, mais 35 dá 525. Aqui embaixo, 4M. O M é 45, 4 vezes 45 é 180. E 9M, 9 vezes 45 é 360 mais 45 é 405. E 12M. 12M é 12 vezes 45, dá 540, se você precisar verifique. E o total? Vamos anotar o total que foi dividido. 225 mais 375 mais 525 vai dar 1.125 reais. Se você somar 180, 405 e 540 também vai dar 1.125 reais. Agora vamos lá. Item A. A quantia que foi dividida é inferior a 1.000 reais? Não. Entre as partes da segunda divisão, a parte Q, que é a maior delas, é superior a 600? Não. A parte Q é 540. C. Entre as partes da primeira divisão, a parte Y é inferior a 350? Não. A parte Y é 375, é superior. Item D. Na segunda divisão, a parte Q ficou aumentada de 20 reais em relação à parte Z da primeira divisão? Q e Z. Não. O Q é 540, é 15 a mais que a parte Z. Então, o item E. Na primeira divisão, a parte X é superior a 200 reais. Verdade, né? A parte X é 225 reais, é superior a 200 reais. Então, o item correto é de elefante. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe o comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo para aulas particulares de matemática comigo via Google Meet. Envie mensagem para 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!